Durante rondas pela travessa São Damião no bairro São Mateus, a polícia militar avistou um velho conhecido da PM, um jovem de 16 anos de idade. Ao avistar a guarnição por volta das 3 horas da manhã, o adolescente tentou correr para dentro de sua casa. A polícia suspeitou da atitude e conseguiu imobilizá-lo. Em revista domiciliar foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando aproximadamente meio quilo de droga. Já não é a primeira vez que ocorre essa situação com esse cidadão conhecido como... Em outras atas ele já foi preso com um entorpecente mais ou menos nessa quantia, 570 gramas. E, salvo engano também, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Após a apreensão do menor, a polícia continuou as rondas e prendeu mais dois jovens. Foram detidos Juan Lucas Livi, de 19 anos de idade, que aparece de camiseta branca, e Tiago Henrique Cardoso, de 20 anos, que está sem camisa. Juan estava nesta motocicleta na rua Bené e foi abordado pela polícia. Durante a revista, o jovem recebeu uma ligação e logo depois uma mensagem de Tiago, cobrando o dinheiro de uma droga. Durante a entrevista, a gente percebeu que o indivíduo recebeu uma ligação. Nessa ligação, a gente solicitou que ele colocasse no Viva Voz e a ligação datava a seguinte história. De que o rapaz que estava falando no telefone havia conseguido um notebook e uma TV para ser comercializado, para ser passado, que era produto de furto. Perante essa situação, a gente realizou algumas diligências a mais e realizamos uma entrevista mais detalhada com o cidadão. Logo a seguir, novamente, ele recebeu uma mensagem no celular dele, de um cidadão conhecido como Tiago, que é o segundo detido, solicitando o dinheiro que tinha repassado para o Juan para ele fazer a entrega de uma droga. Então, a gente conversou com o Juan para saber a respeito de quem seria esse Tiago. Conseguimos localizar o endereço do mesmo. Chegamos no endereço do mesmo, o Tiago, a vista da viatura, entrou para dentro da residência. A gente rapidamente também entrou, o cidadão trancou a porta, a gente arrombou a porta. E durante a busca domiciliar, encontramos essa quantidade de interpecente, essa quantidade de dinheiro. E juntamos essa situação das mensagens e das ligações e encaminhamos juntamente com o boletim de ocorrência para ser anexado no inquérito policial. Os três detidos foram conduzidos à delegacia de polícia. Tchau, tchau, tchau.